O ex-candidato à presidência do Egito, Amir Moussa, foi eleito domingo chefe do Comitê dos 50, grupo que deu início à revisão da Constituição suspensa pelo Exército. Ex-secretário-geral da Liga Árabe, ele foi escolhido ante Samer Ashur, líder do Sindicato de Advogados e do Partido Árabe Nasserista. Moussa, que foi ministro das Relações Exteriores de Hosni Mubarak, venceu com 30 votos contra 16 para o adversário e duas abstenções. Depois do resultado, o político afirmou em um discurso ser defensor da justiça social, dos direitos humanos e do pluralismo político. O comitê tem agora 60 dias para entregar a versão reformada da Constituição ao presidente interino, que terá 30 dias para anunciar a data do referendo. O presidente islamita Mohamed Mursi foi destituído no início de julho.